Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula no meu canal do YouTube Anatomia com o professor Carlão. Hoje a nossa videoaula é sobre a ATM, a articulação temporomandibular. Esta aula eu dividi ela em três partes para ficar menos maçante e ficar vídeos menores sobre esse assunto, porque esta aula, este conteúdo, é um conteúdo muito importante, tanto na área da odontologia como na área da fisioterapia e outras áreas da saúde também. Então esta aula da articulação temporomandibular, eu dividi ela em três partes. Então na primeira parte nós vamos trabalhar as estruturas anatômicas. Então a gente vai entender como que essa ATM é formada, quais as estruturas ósseas, articulares, ligamentares e musculares envolvidas aí nessa articulação. Na parte dois, nós vamos trabalhar especificamente sobre a dinâmica da articulação da ATM. Então quais são os movimentos e as posições da mandíbula relacionada então à ATM, envolvendo também os músculos aí relacionados com a ATM. E depois na parte três, nós vamos trabalhar sobre as DTMs, que são as disfunções temporomandibulares. Então nós vamos entender quais são as causas dessas disfunções, quais são os sintomas das disfunções e os principais tratamentos aí. Tanto tratamentos farmacológicos, cirúrgicos e multidisciplinares aí envolvendo várias profissões da área da saúde, como também maneiras e mecanismos que o próprio indivíduo pode estar fazendo, tanto para prevenir quanto para melhorar aí os problemas das suas disfunções, ok? Espero que vocês gostem dessa videoaula e vamos aí então começar com essa parte 1 de ATM, articulação temporomandibular. Ok, pessoal? Bom, então quando a gente fala de ATM, articulação temporomandibular, então essa aí é uma abreviação que se usa, né? Nós temos que entender que essa articulação, ela é formada basicamente aí por dois ossos, né? Por duas partes ósseas. Então nós vamos ter aqui a mandíbula, mais especificamente a cabeça da mandíbula e a fossa mandibular do osso temporal, né? Onde o cônjulo aqui da mandíbula vai se encaixar na fossa mandibular, tudo bem? Do osso temporal. Obviamente nós vamos entender algumas estruturas pertencentes aí, tanto ao osso temporal, como também a cabeça da mandíbula aqui, que são importantes aí para fixação do disco articular, da cápsula articular, enfim, tá certo? Bom, o que nós temos que entender? Que essa articulação, ela é uma articulação classificada como sinovial. Uma articulação sinovial, né? É uma articulação aonde ela é formada, então, por dois ossos, só que entre esses dois ossos existe um espaço, né? Chamado de cavidade articular e nesse espaço apresenta-se um líquido chamado líquido sinovial, que serve tanto para lubrificar essas articulações, as estruturas ósseas, né? Facilitando, então, o movimento, como também para nutrir as cartilagens que revestem as partes dos ossos que entram em contato, então, nessas articulações sinoviais, tá certo? Quando nós observamos uma articulação sinovial espalhada pelo corpo, nós observamos que as superfícies dos ossos são revestidas por uma camada fina de cartilagem, só que ela é uma cartilagem hialina, ela é uma cartilagem um pouco mais diferenciada, assim, mais simples, vamos dizer, no termo geral. Na ATM, tanto a cabeça da mandíbula como a fossa mandibular, elas são revestidas por uma cartilagem articular, só que essa cartilagem, ela apresenta três camadas e a camada de cartilagem mesmo, ela é uma fibrocartilagem, ou seja, ela vai ser uma cartilagem um pouco mais resistente, um pouco mais fibrosa, né? Então, por isso ela é chamada de fibrocartilagem, tá certo? Então, as três camadas aí dessa cartilagem articular que reveste as superfícies ósseas, nós temos aí uma camada mais externa, que é um tecido conjuntivo denso, avascular, celular, então ele não é vascularizado, ok? Depois nós vamos ter uma camada intermediária com células indiferenciadas, que garanta, então, a renovação celular, né? E que diminui ao longo dos anos, obviamente, porque vai se perdendo, então, essa renovação celular. E, por último, a cartilagem fibrosa, né? Então, essa cartilagem fibrosa, ela é uma cartilagem que ela só vai estar presente após os 20 anos de idade, né? E antes vai existir o quê? Uma cartilagem hialina. O que seria essa cartilagem hialina? Ela é uma cartilagem que ela tem a propriedade de se ossificar, né? Então, as células dessa cartilagem hialina vão se transformando em osso, né? Por que que nós temos esse tipo de cartilagem hialina aproximadamente aí até cerca dos 20 anos de idade? Para que essa cartilagem, como ela vai se transformando em osso, ela possibilite, né? O crescimento, tanto do cônjulo, né? Tanto da cabeça da mandíbula, como também aqui da fossa mandibular pertencente aí ao osso temporal, tudo bem? O que que nós temos que entender? Que essa cartilagem, né? Então, nós temos aqui a imagem inferior do lado esquerdo, onde nós temos aqui o número 4, tá vendo? Então, aqui nós temos uma parte do osso temporal, né? Essa parte mais anterior aqui, o número 9, é o tubérculo articular, onde vai ter uma ponta mais eminente, né? Que é a eminência articular, né? Aqui, o número 5 está representando essa depressão, que é realmente a fossa mandibular, tá certo? E aqui nós observamos que tem uma camada, né? Um pouquinho mais roseada aqui, que é a nossa cartilagem articular. Tanto revestindo, né? Aqui a fossa articular, a fossa mandibular, como também aqui o número 3, ó, revestindo a cabeça da mandíbula, tá? Então, aqui o número 2 é uma parte, né? Óssea, é ali a substância esponjosa da cabeça da mandíbula. O número 3 aqui, então, é a cartilagem articular, que está revestindo a cabeça da mandíbula, tá? E aí, o que a gente consegue observar? Que essas cartilagens, tanto a que está na fossa mandibular do osso temporal, como a que está na cabeça da mandíbula, elas são mais espessas, elas são mais grossas na parte anterior, tá? Por quê? Então, elas vão ocupar em maior parte esta região aqui, ó, né? Então, aqui próximo, né? Ao tubérculo e eminência articular do osso temporal, como também a parte mais anterior aqui da cabeça da mandíbula. Por que que ocorre isso? Porque nos movimentos de abertura da mandíbula, a cabeça da mandíbula, ela tende a ir anteriormente, fazer um movimento de rotação, ou seja, nós temos aqui a cabeça da mandíbula, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai... É melhor mostrar assim. Ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai rotacionar, ela pode também ir tanto pra frente, né? E aí, no movimento de abertura, o que que a cabeça da mandíbula faz? Ela rotaciona e faz uma translação. Ela vai em direção anterior, né? Chegando até próximo aqui da eminência articular. Então, esta região mais anterior aqui, né? Pegando aqui o tubérculo e a eminência articular do osso temporal, como também a parte anterior da cabeça da mandíbula, tem que ter uma cartilagem articular um pouco mais espessa, né? Um pouco mais grossa pra poder suportar toda essa pressão aí, ok? Aqui nessa imagem da esquerda aqui, nós ainda estamos vendo aqui o número 1, que é o disco articular, né? Então, nós vemos que o disco articular, nós vamos ver isso nos próximos slides, o disco articular, na parte mais anterior, ele vai ser um pouco mais fino, a parte central e posterior já acaba sendo um pouco mais alto, né? Mais espesso, tá certo? Então, aqui é pra vocês entenderem que a cartilagem articular, elas são mais espessas anteriormente, tanto na cabeça da mandíbula, quanto na eminência articular, porque são áreas de maior impacto nos movimentos da mandíbula, tá certo? A cabeça da mandíbula, tá? Existem algumas medidas aqui que são a largura e o comprimento, tá? Então, a largura, ela varia aí de 15 a 20 milímetros, ok? E o comprimento varia aí de 8 a 10 milímetros, mais ou menos, tá certo? Então, essas são algumas medidas aí em relação à cabeça da mandíbula, tá? Lembrando que nós estamos observando aqui numa vista lateral a cabeça da mandíbula, né? O poro acústico externo, né? Fossa mandibular. E o que que seria a largura? Seria no sentido ântero-posterior, tá? Comprimento, no sentido látero-lateral. Então, de um lado, de um lado pro outro. Então, de um lado pro outro é o comprimento. Largura, ântero-posterior, tá? Então, aí nós vemos, então, mais ou menos aí as medidas da cabeça da mandíbula, tá certo? Em relação à fossa mandibular, tá? Então, sabemos que a fossa mandibular é uma depressão ali pertencente ao osso temporal, fica posterior aqui ao arco zigomático e anterior ao poro acústico externo. Mas, ainda assim, nós temos que entender que a fossa mandibular, ela vai ter seus limites, né? Então, o limite posterior da fossa mandibular corresponde tanto aqui com o processo retro-mandibular, como também as fissuras timpano-escamosa e petro-timpânica, tudo bem? Então, petro-timpânica e timpano-escamosa, né? Então, essas duas fissuras aqui. O limite medial, né? O limite medial seria isso aqui, ó. A espinha e forame também espinhoso. Então, a espinha do osso esfenoide e o forame espinhoso, que está um pouco mais pra dentro aqui. O limite lateral, né? O limite lateral é a raiz aqui, ó, do processo do zigomático do osso temporal. Então, aqui nós temos o osso temporal e aqui nós temos uma ponta que se projeta dele em direção anterior que vai se conectar com o osso zigomático, né? Então, essa raiz aqui, ó, essa parte aqui, né? É o seu limite mais lateral. E o limite anterior da fossa mandibular é o tubérculo juntamente com a sua eminência articular, tá? Então, relembrando, limite anterior, tubérculo e eminência articular, tubérculo é isso aqui e a eminência, isso aqui, tá? Posterior, processo retromandibular, fissura, né? Tipo niscamosa e fissura petrotimpânica. Lateralmente, nós temos a raiz do processo zigomático do osso temporal e, imedialmente, nós vamos ter aqui a espinha, né? Do osso esfenoide juntamente com o seu forame espinhoso. Então, aí, nós vimos os limites da fossa temporal. Bom, então, nós vimos as partes ósseas, né? Vimos tanto a cabeça da mandíbula quanto a fossa mandibular. Vimos aí algumas estruturas interessantes que a gente vai ter que saber para os slides posteriores aí, tá certo? Agora, nós vamos entender, então, como que é formada, então, toda essa articulação. Nós vimos as partes ósseas, mas nós temos que entender agora que a articulação, né? Da ATM, que é uma articulação sinovial, ela vai apresentar internamente uma estrutura de fibrocartilagem também, tá? Chamada disco articular. Então, nós temos que entender que o disco articular é uma coisa e cartilagem articular é outra. cartilagem articular está revestindo o osso, tá? Reveste o osso aqui. É como nessa imagem aqui, ó. A cartilagem articular é esse número 3 e esse número 4. O número 7, que fica no meio de tudo isso, é o disco articular. É como se fosse um amortecedor dessa articulação, tudo bem? Então, o disco articular, ele é uma estrutura formada de cartilagem fibrosa ou também denominado de fibrocartilagem, tá certo? E esse disco, ele vai se prender, né? Tanto anteriormente, quanto posteriormente, quanto inferiormente, na própria cabeça da mandíbula, tá? Anteriormente, ela vai se prender aonde? Na eminência articular. Aqui, ó. Eminência articular, tá certo? Ó, eminência articular, tá ok? Lateralmente, o que vai acontecer? Ela vai se prender nas duas pontas laterais que existem na cabeça da mandíbula. Então, nós temos a cabeça da mandíbula aqui, ó. Então, aqui é a cabeça da mandíbula, lateralmente tem uma ponta e medialmente tem outra ponta. Então, essas duas pontas aqui, tá? É onde esse disco articular vai se prender. Então, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele se prende aqui, ó. Lateralmente, nos dois pontos aqui da mandíbula, da cabeça da mandíbula. Então, anteriormente se prende na eminência articular, né? Lá do osso temporal. Medialmente vai se prender nos dois pontos laterais, né? No ponto lateral e medial da cabeça da mandíbula. E, posteriormente, ela vai acabar se prendendo, né? Lá no processo retroarticular, retromandibular, e juntamente também com, vai acabar se prendendo aí na cápsula articular que vai envolver toda essa articulação aí, ok? Esse disco articular, ele não se regenera porque ele não apresenta vascularização, tá? Não apresenta vascularização. E também não apresenta inervação. Poxa, professor, mas quando a minha APM está com um problema, ela dói, tá? Mas a dor, ela é captada pelas terminações nervosas que existem na cápsula articular, na cápsula que envolve tudo isso. Não necessariamente no disco articular e nem na cartilagem articular, tá? Porque eles são avasculares e não são inervados. Tudo bem? Bom, a parte anterior se fusiona com a cápsula articular também, além de estar preso na iminência articular, se funde, né? Com a cápsula articular e também com algumas fibras musculares da cabeça superior do músculo pterigóide lateral. Tudo bem? A parte posterior se funde com a cápsula articular através de um coxim, que é esse coxim aqui, ó. Essa parte mais gordinha aqui, ó. Essa parte mais gordinha aqui é chamada de coxim retrodiscal. Então, aqui nós temos o disco. Isso aqui é o disco, tá certo? E aí, automaticamente, posterior aqui, nós temos esse coxim retrodiscal. Então, posteriormente, se prende no coxim e automaticamente que está preso aí, né? Na cápsula articular e se prendendo, né? Também aqui no processo retroarticular, tá? E também chamado retromandibular. Ok? Apresenta fibras colágenas, né? Que unem, então, né? A borda desse disco com o processo retroarticular, tá? Então, acaba se prendendo também aqui no processo retroarticular do osso temporal. Tá certo? O que acontece? Algumas alterações dessa inserção, né? Desse disco com a cabeça da mandíbula podem gerar alguns ruídos articulares, né? Estalos aí que muitas pessoas acabam ouvindo na articulação da mandíbula. Então, aí a gente vê, a gente sabe que esses estalos, esses ruídos aí automaticamente podem ser algumas alterações aí de inserção desse disco. Então, ele não tá totalmente preso ali nas laterais da cabeça da mandíbula. Ok? E aí, a gente consegue observar uma outra coisa, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui um pouquinho pra ver se vocês conseguem enxergar melhor. Olha só. Aqui nós temos essa primeira imagem que eu mostrei. Então, nós temos aqui o número 1, que é o disco articular. Nós temos aqui a parte do osso, né? Que é a cabeça da mandíbula. Aqui a fossa mandibular, né? Aqui o processo retroarticular, ok? Processo retroarticular, tubérculo articular, junto com a parte mais elevada, que é a iminência articular, tá? E no meio nós temos o disco. Vocês observam que o disco articular, ele faz com que toda essa articulação apresente dois compartimentos. Um compartimento superior, que é o número 6, e um compartimento inferior, que é o número 7, tá? Então, quando nós observamos aí toda essa articulação temporomandibular, nós observamos que ela vai apresentar dois compartimentos separados aí pelo disco articular, tá certo? E aí, automaticamente, o compartimento superior, ele vai ser um pouco maior do que o inferior. Então, o superior, ele vai apresentar de 1 a 2 centímetros cúbicos, e o inferior, ele vai apresentar de 0,5 a 1 centímetro cúbico, tá? Então, nós vemos aí que o superior, ele acaba sendo maior que o inferior. Tudo bem? Então, é muito importante a gente ter isso em mente, né? O que é o disco articular, né? Que ele não apresenta regeneração. Aonde que ele está preso, então? Ele se prende na parte anterior, né? Ali na iminência articular, junto com a cápsula articular e fibras musculares da cabeça superior, do músculo pterigóide lateral. Posteriormente, se fusiona, né? Com a cápsula articular através do coxim retro-discal e, automaticamente, vai apresentar algumas fibras colágenas que vão prender, que vão unir esse disco articular no processo retro-articular ali do osso temporal. Tudo bem? E que, além disso, ele se prende, né? Lateralmente, nos dois ladinhos ali da cabeça, da mandíbula, fazendo, então, todo um jeito de se prender aí. Anterior, posterior e nas laterais. Tá certo? Bom, além do disco articular, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a própria cápsula articular, que é uma estrutura que envolve tudo isso, tá? E nós vamos ter alguns ligamentos. Na verdade, tem três ligamentos envolvidos com a articulação, e a gente vai analisar. Então, quando a gente observa essa articulação da TEM, a gente consegue observar que vai ter uma cápsula articular. Essa cápsula articular, ela vai ser formada, então, aí por duas camadas, né? Uma camada mais externa, que é a fibrosa, que realmente se prende nos ossos, né? Então, ela vai se prender em todas as bordas ali da fossa mandibular e, inferiormente, vai se prender no colo da mandíbula. Tem a cabeça da mandíbula e tem o colo da mandíbula. Então, ela vai se prender aqui no colo da mandíbula, tá? Envolvendo todos esses dois ossos aí e envolvendo todas as estruturas que estão ali dentro. O líquido sinovial, o disco articular, tudo bem? Então, a camada externa é fibrosa, porque é mais resistente, e a camada interna dessa cápsula articular, ela é formada por uma membrana sinovial, tá? Como todas as cápsulas articulares aí, das articulações sinoviais. Como a gente sabe, das articulações sinoviais, as membranas sinoviais não revestem, não estão em contato com as cartilagens articulares, que é aquela cartilagem que reveste a parte do osso, as superfícies dos ossos, e muito menos, nesse caso, entra em contato com o disco articular. Nunca. Então, ela é como se fosse uma bolha, tá? Pensa numa bolha, certo? E no meio você tem, então, ali as estruturas da articulação. E essa bolha, ela não rela nas estruturas internas. Em algum, na maior parte dos casos, exceto quando nós temos o chamado panos. Esse panos, ele é causado por uma artrite reumatoide, onde ocorre, então, uma inflamação dessa membrana sinovial. E essa membrana sinovial, agora, ela vai começar, como ela vai inchar, ela vai recobrir aí, tanto a cartilagem articular, quanto o disco articular. Isso vai dificultar a nutrição, porque nós temos que entender que, tanto a cartilagem articular, que é o que reveste as superfícies dos ossos, como o próprio disco articular são nutridos por aquele líquido que eu falei que está ali dentro, que é o líquido sinovial. E o líquido sinovial, ele vai ter proteínas, ele vai ter nutrientes, sais, minerais. E, além disso, vai ter o ácido hialurônico, que tem uma função de preservar as cartilagens articulares e também o disco articular. Quando essa membrana sinovial, ela fica em contato com a cartilagem articular ou com o disco, ela vai impedir com que essa cartilagem ou que esse disco entre em contato com o líquido para receber a nutrição. Então, vai dificultar a nutrição cartilaginosa, o que pode ocorrer a degeneração dessas cartilagens, tanto das cartilagens articulares, que revestem a superfície dos ossos, cabeça da mandíbula e fossa mandibular, como também do disco articular. Tá certo? E isso pode evoluir para uma anquilose da ATM. O que é isso? É quando a cabeça da mandíbula já perdeu a cartilagem articular, fica só o osso, a fossa mandibular, a fossa mandibular também já perdeu a sua cartilagem, está só no osso, e aí osso com osso se fundem. E aí automaticamente não tem movimento. No início vai ter movimento até ocorrer a fusão completa, mas ela vai ter movimento, só que vai causar dor, porque daí os ossos sim são enervados. Aí vai causar dor, vai causar limitação de movimentos, vai causar, geralmente causa uma oclusão da mandíbula, ou seja, a pessoa ela tende a não abrir a mandíbula para não movimentar e não causar dor, até que chega no momento em que pode começar a criar o quê? Calos ósseos, né? Pelo desgaste do osso e dificultando então o movimento. E aí nesse caso já é cirúrgico, próteses articulares. Nós vamos trabalhar isso na parte 3. Tudo bem? Então aí nós vemos que essa membrana sinovial ela fica mais interna nessa cápsula articular e ela não entra em contato com as cartilagens, nem articular e nem disco articular. E quando acontece isso é porque ela teve algum problema, no caso de uma artrite reumatoide, que causou ali um processo inflamatório e causou o edema dessa membrana e aí ela entra em contato com essas cartilagens, dificulta que o líquido sinovial entre em contato com as cartilagens para nutrir, as cartilagens começam a se degenerar, ficando somente o osso e causando aí o que a gente pode chamar de uma anquilose da ATM. Além disso, essa membrana sinovial ela tem a função de produzir o líquido sinovial. Porque o líquido sinovial de uma articulação sinovial que ocupa esses espaços, o compartimento superior e o compartimento inferior, então esse líquido sinovial nada mais é do que um filtrado do sangue. É uma parte do plasma sanguíneo que passa por essa membrana sinovial e entra nesse compartimento aqui, tanto superior quanto inferior. Só que quando ele atravessa a membrana sinovial, ele vai adquirir aquele ácido hialurônico para transformar-se então em líquido sinovial. Então essa membrana sinovial ela produz e acaba depois reabsorvendo o excesso e a parte velha desse líquido sinovial. Então quando tem algum problema nessa membrana sinovial, ela vai gerar aí alguns problemas na articulação. Tudo bem? Além então da cápsula articular e na membrana sinovial e tudo isso aí, nós vamos ter os ligamentos. O que são ligamentos? Os ligamentos são estruturas fibrosas, resistentes, não elásticas, então elas não apresentam elasticidade, não apresentam contração também, elas são fixas, elas são estruturas fixas, são como se fossem cordas colocadas, uma fita ali colocada nessa articulação para auxiliar a cápsula articular na união desses ossos e automaticamente limitar aí alguns movimentos. Tudo bem? Existem três ligamentos teoricamente relacionados com essa ATN, só que um é verdadeiro, porque está em contato direto com a articulação. Os outros dois são chamados de acessórios. Por quê? Porque eles não estão conectados, eles não estão ligados diretamente na articulação da ATN. Vou mostrar para vocês. O primeiro ligamento então chamado de verdadeiro é um ligamento chamado temporomandibular. Temporomandibular, ou seja, ele está preso aqui na borda inferior do arco zigomático, pegando ali também uma parte ali da eminência articular. Aí as fibras desse ligamento desce, esse ligamento aqui, ele vai descer na lateral, pela lateral aqui, para se prender um pouco abaixo da cabeça da mandíbula, ali no colo da mandíbula. Então ele se prende também, acaba se misturando com as fibras da camada externa da cápsula articular e vai se prender aqui no colo da mandíbula, mas na parte lateral. Tudo bem? Esse ligamento aqui, ele é chamado de verdadeiro porque, primeiro, ele está passando realmente em contato com a articulação. Segundo, é comprovado que a função desse ligamento é limitar o movimento de retrusão. ou seja, movimentos que a mandíbula faz para trás. Então toda vez que a mandíbula está indo para trás, esse ligamento segura, ele prende, fala, não, pera lá, você não vai muito para trás não, senão você vai causar problemas aí. Então esse ligamento é um ligamento verdadeiro, chamado temporo mandibular, e que limita o movimento de retrusão da mandíbula. Os outros dois ligamentos, eles são classificados como ligamentos acessórios. Por quê? Eles estão conectados na mandíbula, mas não diretamente na articulação. E esses ligamentos são chamados de estilo mandibular e esfeno mandibular. Esfeno mandibular, ele sai lá do osso esfenoide, mais precisamente ali, próximo ali, a espinha do esfenoide, e desce para a mandíbula, só que ele vai ficar na parte medial aqui do ramo da mandíbula. Então ele vai sair aqui do osso esfenoide, próximo ali da espinha do osso esfenoide, ele vai descer num sentido inferior oblíquo e vai se prender aonde? Na língula da mandíbula, que é uma elevaçãozinha que tem próximo ali ao forame mandibular. Então esta vista que nós estamos vendo aqui inferiormente é interna, interna aqui, eu estou vendo a parte interna do ramo da mandíbula aqui. Ok? Este ligamento, ele é chamado de acessório, então novamente falando, porque ele não está relacionado diretamente com a ATM e porque alguns autores dizem que ele não tem função nenhuma. Mas alguns autores, uma boa parte dos autores, dizem o seguinte, que este ligamento aqui, ele é um ligamento que ele vai limitar o movimento de lateralidade. Além de lateralidade, também um movimento de protrusão, ou seja, movimentos que a mandíbula faz anteriormente e lateralidade, movimentos que a mandíbula faz lateralmente, tanto para a direita quanto para a esquerda. Então se a mandíbula for para a direita, esse ligamento esquerdo, ele limita. Se a mandíbula for para a esquerda, o ligamento direito vai dar uma segurada, vai limitar ali. Ok? Esse ligamento aqui, esse fenomandibular, ele também é muito importante aí para a área clínica dos dentistas. Por quê? Porque observa uma coisa, olha, aqui nós temos o ligamento, próximo a esse ligamento está passando aqui a artéria maxilar, artéria maxilar, está passando também aqui o nervo alveolar inferior e o nervo lingual. Então esse nervo, ele serve como ponto de referência para acessar esses nervos no caso de bloqueio desses nervos, bloqueio do nervo alveolar inferior e também bloqueio do nervo lingual. Ok? Então é muito importante esse ligamento para isso, além dele ter uma função sim de limitar a lateralidade e uma certa protrusão da mandíbula. Depois nós vamos ter o ligamento estilomandibular, então é um ligamento que ele está preso lá no processo estiloide, aqui ó, processo estiloide, e ele vai descer e vai se prender aonde? Aqui no ângulo da mandíbula, tá certo? Então ele está preso lá no processo estiloide e no ângulo da mandíbula. Esse ligamento ele também é chamado de acessório porque vejam bem, ele está totalmente distante aí, né? Da articulação temporomandibular, não tem relação nenhuma direta com essa ATM aqui. Mas, como ele está preso na mandíbula e de uma certa maneira limita aí o movimento de protrusão da mandíbula, ou seja, movimentos em que a mandíbula vai para frente, então ele é considerado aí como ligamento acessório da ATM. Ok? Então lembre-se, existem três ligamentos, sendo um verdadeiro que é o têmporo mandibular, que se prende aqui na borda inferior do arco zigomático e também na iminência articular, desce, passando aqui sobre a parte lateral aqui da cápsula articular e vai se prender aqui no colo da mandíbula lateralmente, certo? Limita aí o movimento de retrusão, ou seja, movimentos posteriores da mandíbula. Depois nós temos o ligamento esfeno-mandibular, que é um ligamento que está preso ali, próximo da espinha do osso-sfenóide, desce internamente para se prender na parte medial interna do ramo da mandíbula, especificamente na língula da mandíbula, próximo ao forame mandibular. E esse ligamento, como eu falei, ele é um ligamento de suma importância para a área odontológica, porque próximo dele ali, anteriormente dele, está passando o nervo alveolar inferior, nervo lingual, está passando também a artéria maxilar, então ele serve como ponto de referência para, no caso, fazer um bloqueio do nervo alveolar inferior. Tudo bem? E depois nós temos o ligamento estilomandibular, o processo estiloide para o ângulo da mandíbula que limita o movimento de protrusão. tudo bem? Então aqui nós vemos o ligamento estilomandibular e o estilomandibular. Então aqui nessa imagem superior esquerda estamos olhando por dentro do ramo da mandíbula, então estilomandibular, aqui na língula da mandíbula, e nesta imagem inferior direita nós estamos olhando na parte de fora, lateral, do ramo da mandíbula, onde observamos o processo estiloide, o ligamento estilomandibular se prendendo aqui no ângulo da mandíbula. Bom, o que acontece? Próximo aqui da articulação temporomandibular passam muitas estruturas tanto vasculares quanto nervosas, né? E é muito importante aí em abordagens cirúrgicas, quem for se especializar nessa área de cirurgia da ATM, tomar cuidado com algumas estruturas, né? Então a primeira estrutura que nós podemos observar aqui é um feixe vasculonervoso pré-articular, tá? Esse feixe vasculonervoso pré-articular, ele é formado então aqui pelo nervo, né? Aurículo temporal, como também artérias e veias, né? Temporal superficial, tá certo? Então que vão passar na lateral aqui da articulação, aqui por fora, ok? Anteriormente, quem que está anteriormente aí a articulação da ATM? Nós temos ramos temporais do nervo facial, tá? Então o nervo facial, ele vai originar alguns ramos aqui, chamados de ramos temporais, que passam anterior aí a articulação da ATM. Inferiormente, nós temos a artéria facial, tá? A artéria facial transversa, que passa inferiormente aqui por essa articulação, e medialmente, né? Medialmente aí ao colo da mandíbula, nós temos a artéria e veia maxilar, tá certo? Artéria e veia maxilar. Então existem algumas estruturas bem importantes aí relacionadas com a nossa ATM, né? Nós temos também aqui o nervo temporal profundo, o nervo macetérico, né? Que são originados aí do nervo mandibular, que é um ramo do nervo trigêmeo, tá certo? Então tomar muito cuidado, né? Quem for trabalhar aí com especialidades clínicas, né? Tomar muito cuidado aí pra não lesionar nenhuma estrutura dessas importantes aqui, né? Principalmente, né? Não que vasos sanguíneos não sejam, mas nervos aí são muito importantes mesmo, tá certo? E por último, relacionado à parte anatômica, né? Características anatômicas da articulação, nós temos que entender sobre os músculos também, né? Estão relacionados aí com a ATM, né? Apesar que eu tenho uma videoaula no meu canal do YouTube que é sobre músculos da cabeça que está relacionado tanto músculos faciais quanto músculos relacionados com a mastigação, né? Que daí nós temos o temporal, o masseter, pterigoide lateral, pterigoide medial e também músculo digástrico, genioide, milioide, tá? Mas eu vou dar uma revisada aqui pra vocês entenderem, né? Apesar que tem a videoaula, mas eu vou mostrar aqui pra vocês também associarem com essa articulação. Então, a articulação temporomandibular, ela vai ter alguns músculos relacionados aí com a mandíbula e que a contração desses músculos fazem movimentos na articulação, ok? Então, esses músculos são chamados de músculos da mastigação, porque eles estão relacionados com a abertura, com o fechamento, que é a elevação da mandíbula, com a protrusão que é pra frente, a retrusão que é pra trás e movimentos de lateralidade que envolvem aí a ATM. E é esses músculos que acabam forçando a nossa ATM. Então, por isso que é importante a gente ter esse conhecimento aí. Bom, os dois primeiros músculos que a gente consegue observar, né? numa vista lateral da cabeça, é o músculo temporal e o músculo masseter, né? Então, o músculo temporal que está representado aqui pelo número 1, 2 e 3, né? Mostrando aqui o feixe anterior, feixe médio, feixe posterior do músculo temporal e depois nós temos aqui o número 4 e 5 mostrando o músculo masseter, né? Então, o número 4 aqui são as fibras mais superficiais e é a parte superficial e o número 5 é a parte profunda aí do músculo masseter. Então, o que nós temos que entender? Nós temos que entender aonde que esses músculos se prendem, né? Então, quando a gente observa, por exemplo, aqui o músculo temporal, né? Então, ele está inserido aqui, ele tem a sua origem, né? Na linha temporal superior, todas as suas fibras vão descer, né? Formando um único tendão que vai se prender aqui no processo coronóide da mandíbula, tá? Processo coronóide da mandíbula, tá certo? E aí, o músculo masseter, ele está preso aonde? Ele está preso em toda a borda inferior, tanto do osso zigomático, como também do próprio arco zigomático, né? Passando aí até quase na metade do arco zigomático. E aí, essa é a origem, e aí, as duas partes, as duas fibras tanto a superficial quanto a profunda, descem em um único tendão para se prender aqui no ângulo da mandíbula, né? Mais precisamente ali, na tuberosidade masseterica, que fica lateralmente aqui no ângulo da mandíbula, ok? E aí, o que nós temos que entender? A direção das fibras desse músculo, automaticamente, vai fazer um movimento, né? Vai dizer que movimento que ele vai fazer. Então, olha só, o músculo temporal, né? O músculo temporal, ele vai ter uma, as fibras mais anteriores, que estão presas também, aqui, estão presas no processo coronóide, e as fibras médias e posteriores, né? Também estão presas aqui no processo coronóide, mas o que a gente consegue observar? As fibras médias e posteriores vão puxar o processo coronóide da mandíbula pra cima automaticamente vai puxar a mandíbula pra cima. Esse movimento é chamado de elevação da mandíbula, né? Que vai automaticamente fechar aí a mandíbula. E essas fibras mais mediais e posteriores vão puxar a mandíbula pra trás. Então, como elas estão presas aqui, no processo coronóide da mandíbula, e aqui, quando elas se contraírem, ela automaticamente vai puxar pra trás a mandíbula. Então, o músculo temporal, ele realiza a elevação e a retrusão. Retrusão é pra trás, retrair, pra trás. Então, o temporal, ele faz a elevação e a retrusão da mandíbula. E aí, o que acontece? A parte mais anterior do músculo temporal, além de fazer a elevação, também acaba puxando um pouco a mandíbula pra frente. então, olha só que interessante, o músculo temporal. Os feixes médio e posterior fazem elevação e retrusão da mandíbula. O feixe anterior faz o que? Elevação e protrusão da mandíbula, ou seja, puxa a mandíbula para a frente. Músculo masseter, tá? Músculo masseter. Olha a direção das fibras. Está vindo aqui do osso zigomático, do arco zigomático, desce obriquamente para trás, se prendendo aqui no ângulo da mandíbula. Movimento. Quando ele se contrair, ele vai elevar a mandíbula, ou seja, fechar a mandíbula e vai puxar a mandíbula para frente. Então, o músculo masseter faz elevação e protrusão da mandíbula. Protrusão é movimento anterior aí, né, da mandíbula. Tá certo? Então, esses são os dois primeiros músculos aí envolvidos com a articulação temporomandibular. Além desses dois músculos, nós temos o músculo milioide, genioide e o músculo digástrico, que são músculos que estão presos na mandíbula, mas, por exemplo, o milioide e o genioide estão presos no ocioide aqui, tá? Um ossinho pequeno que fica preso na laringe através de ligamentos e presos na mandíbula. Então, olha só, esse músculo aqui, que fecha toda a parte, né, inferior da boca, então ele se prende em todo aqui, né, o sulco milioide da mandíbula dos dois lados e posteriormente se prende aqui no ocioide, ó, tá? Então, ele forma ali o assoalho da boca, né? E o genioide é esses dois músculos aqui, ó, que ficam, então, o que nós temos? Nós temos aqui, ó, vamos supor, aqui é o músculo milioide, tá? Em cima vai ter mais dois músculos aqui, ó, chamados de genioioide. Por quê? Porque estão presos aqui, né, nas eminências genianas, né, tá? Nas tuberosidades genianas aqui, na parte interna do mento da mandíbula. Então, são chamados de genioioide, porque vão se prender no ocioide. Esses dois músculos, milioide e genioide, eles ajudam aí a abrir a mandíbula, tá? Quando você está mastigando e não vai engolir, o ocioide, ele fica fixo. Então, automaticamente, você consegue abrir a mandíbula, tá? Então, o milioide e o genioide estão relacionados com o abaixamento da mandíbula e também puxar a mandíbula para trás, que é chamado de retrusão, tá? Então, milioide e genioide fazem abaixamento e retrusão da mandíbula. O músculo digástrico também vai fazer isso, só que o músculo digástrico eu deixei separado, por quê? Porque ele está preso na mandíbula, mas ele vai estar preso também no ocioide, só que por uma... indiretamente, tá? O que acontece? O músculo digástrico, ele está preso posteriormente lá no processo mastóide, aí ele desce, como o ventre posterior, por isso é chamado digástrico, tem dois ventres, então ele vai ter o ventre posterior e o ventre anterior aqui, tá? E no meio ele vai ter um tendão intermediário, um tendão que vai unir as duas partes carnosas do músculo, que é os dois ventres. Esse tendão intermediário, ele vai estar preso através de uma alça fibrosa no ocioide, então não é que o músculo digástrico se prende diretamente no ocioide. Ele se prende indiretamente por uma alça ali no ocioide, tá? E o que acontece? Esse músculo digástrico, ele está preso posteriormente lá no processo mastóide e inferiormente, indiretamente, no ocioide. Quando esse músculo se contrai, ele vai puxar a mandíbula aqui, ó, para baixo e para trás. Então ele também faz aí o movimento de abaixamento e retrusão da mandíbula, tá? Abaixamento, ó, abril e retrusão, né? Para trás. Fico fazendo essa careta que fica muito feia. Ok? E depois nós vamos ter os músculos piterigoide medial e lateral, né? Então aqui nós temos, aqui numa vista posterior, tá? Essa imagem inferior aqui, eu estou observando numa vista posterior, tá? Aqui eu tenho um músculo largo e um músculo pequeno, né? Então esse aqui, ó, é o piterigoide medial e esse aqui é o piterigoide lateral, certo? Se a gente observar, o piterigoide medial ele é mais verticalizado, tá? E o piterigoide lateral ele é mais horizontalizado, é mais horizontal, ok? Nessa imagem da direita, o número 1 é o piterigoide lateral e o número 2 é o piterigoide medial, tudo bem? O piterigoide medial ele vai estar preso aqui numa fossa chamada fossa pterigoidea, que fica entre o processo pterigoide lateral e o processo pterigoide medial, tá? Então ele vai ter a origem aqui na fossa pterigoidea e vai se prender na parte interna do ângulo da mandíbula mais precisamente na tuberosidade pterigoide do ângulo da mandíbula então ele está preso aqui no meio para a lateral tá? No meio para a lateral certo? O que ele vai fazer? Quando ele se contrair ele vai puxar a mandíbula para cima ele vai fechar a mandíbula só que vai puxar a mandíbula para frente tá? Para frente então o pterigoide medial ele faz uma elevação e protrusão da mandíbula fecha e puxa para frente a mandíbula tá? O pterigoide lateral ele vai estar preso no processo pterigoide lateral e vai estar preso numa pequena depressão que fica anterior à cabeça da mandíbula que é chamada de fóvia pterigoide tá? Anteriormente aqui a cabeça da mandíbula esse músculo pterigoide lateral ele está relacionado com o abaixamento protrusão e lateralidade da mandíbula tá? O que que vai acontecer? Na segunda parte desta aula eu vou falar sobre a dinâmica da articulação então eu vou explicar para vocês como é que ocorre então a abertura mesmo da mandíbula tá? E a abertura da mandíbula vejam aí que eu tenho vários músculos que fazem o abaixamento né? Não somente pterigoide lateral como também eu tenho digástrico milióide genióide mas a gente vai entender que a abertura da mandíbula ela começa ela começa com esses músculos aqui milióide genióide digástrico só que a abertura é cerca de dois centímetros e aí depois quem vai terminar a abertura da mandíbula o pterigoide lateral né? Porque daí ele vai se prender aqui na nessa fóvea pterigoide na frente da cabeça da mandíbula e vai fazer isso aqui com a mandíbula vai puxar para frente e aí a cabeça da mandíbula ela primeiro ela fez isso aqui ó com o digástrico milióide genióide agora com o pterigoide lateral a cabeça da mandíbula vai fazer isso aqui ó ela vai ser puxada para frente e automaticamente ela vai girar então primeiro eu faço uma rotação translação com rotação aí eu consigo abrir né? vamos imaginar o seguinte ó a minha mandíbula está aqui minha mandíbula é meu braço direito minha mão é meu braço direito tá? E a minha mão esquerda é a cabeça da mandíbula então o primeiro movimento rotação abre um pouco tá? Agora o pterigoide lateral vai fazer isso aqui ó vai puxar para frente e aí quando você puxa para frente automaticamente a cabeça vai fazendo isso aqui ó aí a minha mandíbula consegue abrir mais e aí o final disso né? ou seja o pterigoide lateral nesse movimento de rotação com translação ele consegue abrir mais ou menos aí mais uns 4 centímetros aproximadamente então vai garantir a abertura máxima da mandíbula que gera em cerca de uns 6 centímetros mais ou menos tá? Então mas isso depende muito de cada indivíduo né? Mas a média aí é cerca de uns 6 centímetros tá? E nessa imagem aqui dá pra gente ver legal ó né? O pterigoide lateral ele é mais horizontal e o pterigoide medial ele é mais vertical oblíquo certo? Bom pessoal então chegamos aqui ao final desta primeira parte sobre ATM então ela é uma parte ela ficou meio meio compridinha né? 50 e poucos minutos mas é toda a parte anatômica aí da ATM né? Tanto a parte óssea parte da cápsula parte das cartilagens disco articular líquido sinovial compartimento superior inferior ligamentos e aí terminamos na parte de músculos a parte 2 sobre ATM vai ser sobre a dinâmica então lá nós vamos trabalhar os movimentos as posições que a mandíbula vai ficar enfim é bem legal também ok? pessoal agradeço a todos espero que vocês tenham gostado e tenham entendido sobre essa parte dos aspectos anatômicos da ATM desejo a todos ótimos estudos não deixem aí de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos no meu canal e deixem seus comentários no vídeo que é bem interessante eu estarei respondendo a todos vocês aí é bom um feedback para nós ok? Então desejo a todos ótimos estudos um grande abraço a todos e até a próxima videoaula do meu canal do YouTube Anatomia com o Professor Carlão grande abraço para vocês pessoal e até mais e aí e aí